E hoje é quarta-feira, dia do quadro Gestor e Você. Nós vamos falar de um assunto muito interessante, é bom você ficar ligado. A organização do patrimônio da família ou da empresa familiar pelo antecessor ainda em vida é extremamente importante para evitar disputas, custos e ações judiciais que possam complicar a gestão dos bens. Uma das ferramentas jurídicas é o testamento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema e quem está com a gente aqui para nos orientar a respeito disso é o advogado e professor Pedro Putini Mendes. Bom dia, Pedro, seja bem-vindo. Bom dia, Adriano. Para a gente começar, vamos começar pelo básico, o que é um testamento? O testamento é um documento, público ou até mesmo particular, que deixa as últimas vontades daquela pessoa em vida e que esse documento só vai passar a valer com o evento morte. Então, enquanto ainda em vida ele pode ser alterado, pode ser retificado, mas passa a valer aquele registro, aquilo que está escrito após a morte, no documento. Mesmo que ele tenha sido alterado, a última alteração antes da morte é a que está valendo. Isso, exatamente. Então ele ainda pode ser alterado em vida. E quais bens e qual percentual pode ser incluído em testamento? Eis a questão aí, quais bens? Todos os bens. Então, se pegar pela legislação, começa a confusão aí, porque você lê lá que é possível testar a totalidade dos bens. Só que o percentual diz respeito aos herdeiros, diz respeito ao regime de casamentos. Por exemplo, os herdeiros têm direito à metade dos bens, que é o que a gente chama de legítima. Então, a legítima é 50% que vai, de qualquer forma, para os herdeiros. Isso não pode ser extrapolado. Agora, por conta do regime de casamento, pode ser que 50% já seja daquele cônjuge, que nós chamamos, que vai ficar em vida. Ou seja, é uma divisão de 50 a 50, sendo que 50 é para os herdeiros. Agora, o que diz essa totalidade dos bens? Há um detalhe importante que eu tenho visto na prática. Se nem todos os bens forem incluídos, vamos supor que um testamento nomeou os bens. Aqueles que não estão incluídos no testamento vão para o bolo geral, certo? E o testamento também pode ser feito falando assim, vou dispor sobre a totalidade dos bens, que é o 50%. Então, cuidado na hora de escrever, que pode ser que os bens fiquem de fora, se forem nominados os bens, se não fazer pelo percentual mesmo. Isso que é o comum, né? E o qual que é mais seguro, vamos dizer assim, Pedro? É que seja nominado ou não? Depende da configuração dessa família, porque pode ser que, vamos supor que tenham herdeiros já vocacionados à atividade rural, alguns herdeiros já são empresários urbanos, e aí deixa a empresa para um, a fazenda para outra, ou a totalidade para todos, entendeu? Depende da configuração da família mesmo. Legal. E esse percentual varia conforme a existência de cônjuges e herdeiros? Sim, eu trouxe uma tela para exemplificar, e que nessa tela nós estamos considerando um caso prático, onde há um sobrevivente, um cônjuge e quatro herdeiros. Nesse caso, se não tiver testamento, veja o que diz o exemplo, né? Então, 100% dos bens, 50% para quem ficou, os outros 50%, 12,5% para cada. Configuração comum, não tem testamento. Aí tem a outra tela, que é o caso de, se houver um testamento, nesse mesmo caso, essa outra tela, olha lá, com o testamento. Então, 100% dos bens, aqueles 50 já era do sobrevivente, os outros 50 é o que pode ser testado. E aí, depois de 50 dele, para o cônjuge. Quanto que o cônjuge ficou? 75%. Os outros 25, dividido entre os quatro, 6,25. Então, na prática, quando tem um testamento e um cônjuge, é isso que acontece. Os 50 já é do casamento, os outros 50, metade para o cônjuge, metade para os herdeiros. Então, esse é o percentual que varia conforme a família. E a doação de bens interfere no testamento? Interfere. Importante também, porque muitas vezes em vida, o antecessor faz a doação já para alguns herdeiros. E aí, o que acontece? Isso tem que ser igualado no inventário. A legítima tem que ser a partes iguais para todo mundo. Portanto, se for fazer doação em vida, já com essa intenção, tem que saber que no momento do inventário vai ser considerado isso. E o que mais pode ser feito dentro do testamento, Pedro? Dentro do testamento, segundo a lei, tem mais algumas coisas que podem ser feitas. Por exemplo, um condomínio, o testador pode já deixar em vida falando, essa propriedade rural, depois da minha morte, obrigatoriamente vai ser em condomínio de vocês. A multipropriedade, por exemplo, também. E algumas outras situações, mas não só a destinação dos bens, mas a forma de uso deles também pode ser colocada em testamento. Pedro, existe alguma situação em que faleceu o proprietário lá, vamos dizer, o detentor dos bens, ele deixou um testamento, existe alguma situação em que esse testamento deixa de ter validade ou não? Uma vez testado ali, ele sempre terá validade? A tua pergunta também é interessante, sempre há discussões. Ele pode ser nulo quando, eu já vi um caso desses na prática, quando o testador, às vezes, não observou essa regra da quantidade de bens e deixa tudo para um herdeiro só, tudo só para o seu cônjuge que ficou ali, né? Nesse caso, o que vai acontecer? Isso vai ser judicializado e o juiz vai reduzir, ele não vai deixar de existir, tá? Ele vai reduzir a parte da lei. Então, ele continua existindo, mas reduz o total, no caso, para 50%. E nulidade mesmo, são restritas hipóteses, quando tem, por exemplo, coação, foi feito sob coação, ou tem alguma nulidade, a pessoa já não estava em condições de fazer um testamento, isso tem que ser provado e aí ele pode ser anulado. No caso, por exemplo, do testamento estar pronto, faleceu, foi descoberto, por exemplo, um filho fora desse casamento, né? Esse tipo de situação também interfere nesse testamento ou não? Interfere naquilo que ultrapassar a tal da legítima, que é o 50% dos bens, que é dos herdeiros necessários, que nós chamamos. Apareceu assim outro herdeiro, ele é um herdeiro necessário, então a conta vai ter que ser feita de igual forma, né? Só aquilo que ultrapassar o testamento reduz. É, supra, a gente fica uma semana conversando aqui, né? É, porque são muitas hipóteses, né? Com certeza. O importante é que é um assunto da prática, né? Eu estou trazendo hoje aqui um assunto que a gente está vendo da confusão e a gente esclarece aqui no gestor. E é uma pena que o nosso tempo é curto, não nos permite esticar mais, mas quem sabe a gente traz isso novamente para ser abordado aqui. Pedro, obrigado pela sua participação mais uma vez, tá? E se você tiver alguma sugestão, por exemplo, para ser abordada, aqui no quadro gestor de você, encaminhe para a gente. Você pode encaminhar pelo e-mail, bondiaprodutor.sba1.com e você pode também encaminhar pelo WhatsApp, 67998-63001. E aí